Esse do avô João, arrozinho com jurubeba, feijãozinho na hora, cozido na hora, capa de costela, olha pra vocês ver gente, que delícia, capa de costela, olha aí ó, e agora aqui, ó o Paloma aí. Aí ó, alegria, ó, aí pimentinha, pepinho, tomate, chegando o cavalinho, aí ó, vamos filmar ele aqui.